o meu chequinho pra cá meu amor e quer comer né deixa eu ver o dentinho deixa eu ver o dentinho de mamãe zangada e aí e aí e aí precisa como é que tá aqui vai caminhar minha irmã e eu passei ali teu marido tá bebendo e não é minha mãe chegou as horas da noite aí mão de bebo tá dormindo até agora meu irmão e tu aguenta isso meu irmão é o jeito que tu não larga esse homem meu irmão e arrumar quem sabe tu arruma outro sai dessa vida se não dá certo não mas não é assim não meu irmão ele é o pai das minhas filhas mesmo assim que ele não tá nem cuidando da tua ser que cuida é tu é essa vida aí ó ele chega bebo não bota nada vem de casa minha irmã antes de sair dessa vida tu não merece isso não meu irmão tu pode trabalhar e sustentar a tua filha tu só precisa desse homem não minha irmã eu tô falando essas coisas porque eu sou muito amiga tu sabe disso mesmo mas como irmã ele é o pai das minhas filhas eu não posso largar ele assim não é fácil não viu e assim mesmo eu já pedi mas ele não sai da casa ele não sai ele quer que eu saia ele não sai meu irmão e tu vai ficar te acabando por causa de casa minha irmã tu pode arrumar outra casa tu as filhas minha irmã uma vida dessa eu não quero para mim por isso que eu tô só homem para me dar trabalho eu não quero nem a pau sai dessa vida tu sabe que eu sou muito tua amiga por isso que eu tô te falando isso sim minha mãe para onde é que eu vou minha irmã não tem lugar para ficar não minha irmã tua sai arruma uma casa aluga uma casa do jeito que tu é bonita homem para te bancar não vai faltar tu e tuas filhas aluga uma casa eu tô falando isso que eu sou tua amiga tu sabe né sai dessa vida que esse homem não dá certo pra tu não não dá certo de jeito nenhum escuta o que eu tô te falando a minha mãe eu essa vida não tá boa mesmo não tu sabe eu tô pensando mesmo eu não vou aguentar não acho que eu vou sair minha irmã eu sei eu penso mais do lado da minha cia mas mas não vai dar certo não pois é eu tô te falando isso que eu sou tua amiga que sai dessa vida que seria não tá dando certo e eu vejo que não dá certo não eu já vou embora depois nós conversa tá já vou embora te sai larga esse homem que não tá certo não vou ver ainda e é pensando bem ela tá certo eu tô me estressando tô só me acabando aqui ele nem aí para mim eu vai sair mesmo a gente tem que ouvir as amigas acho que eu vou largar esse homem eu vou embora e hoje tá aí ó consegui foi duas papai hoje não ó eu consegui a tal de indiazinha e a tal de jambu duas cachaça boa vai levando 51 não fazer a piração hoje não beber até umas horas leva lá leva a casa outra cachaça lá que sobrou lá porque hoje nós pode deixar só se preocupa não que eu não tô mais todos o papai tá aqui lacradinho eita porque hoje nós ó nós se passa e achou uma galera aí que eu já chega aí já chega aí tá pode deixar falou e é uma cachaça com a galera hoje é boa rapaz tu já vai pra onde rapaz eu vou sair com o menino ali eu tomar uma ó esse daqui ó eu ganhei ó tá é doido é jabu e indiazinha de novo de novo que rapaz só vou curtir um pouquinho posso beber não agora tu deu com essas ideias toda vez que eu vou sair com meus amigos tu fica negócio de brigando mas todo dia tu chega bêbado todo dia tá ficando chato o negócio ficando chato o que eu vou tomar uma só é muito enjoada rapaz você tá comendo aí rapaz chegar a bebo um negócio de bebo o que rapaz vou tomar uma com meus amigos já marquei com ele já tá é doido é tomar só esse daqui fica brigando agora e aí fica só brigando hein sou quente toda eu tô cansado desse negócio já mas essa cachaça de bebida tá me incomodando tu achar que isso também tá me incomodando o que mais não tá me incomodando o importante é esse daí eu tô meus amigos pra me curtir eu tô falando mulher larga esse homem que sai dessa vida pega tuas filha vai te embora na lista pra alugar a casa larga esse homem que não precisa disso não eu tô cansada demais não dá certo pra ti não mas tu viu o jeito que ele me trata pois é eu tô te falando isso porque eu sou muito tua amiga minha irmã larga esse homem homem só ele quer saber de tu não quer saber de cachaça de bebê quer saber eu tô cansada mesmo vou pegar teu conselho eu vou a mim embora pegar minhas duas filhas e vou sair fora dessa casa pois faça porque você sabe se o conselho fosse bom ninguém dava vendia e tu sabe que eu sou muito amiga viu é o que eu vou fazer eu vou embora dessa casa larga esse homem por não dá certo ele quer saber só de cachaça pois eu sou muito amiga por favor viu obrigada obrigada pelo conselho obrigado na minha amigona já vou uma minha minha filha a minha filha nós vamos começar outra vida uma nova vida essa vida não tá dando não que o pai tá não quer dar um homem que preste não e aí agora para o rak da outra forma aqui dentro ver a nossa roupa vamos entrar para um lugar não ah ah o e e Eu vou buscar a pensão das meninas. Pensão? É. A darata doente. E a raica quer apresente de leite, de coisa pra comer. Rapaz, eu só tenho 30 reais aqui. Pega e leva lá, vê que tu compra e vai te embora. Mas 30 não dá não. Penta aí, amor. Não era minha amiga? O que que ela tá fazendo aí? Nós estamos juntos. Juntos? Tu não falou que ele não prestava, que era pra eu largar ele? Acontece, amiga. Acontece. Vai, vai, vai. Bora, vai. Bora, 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 bora. Não é pra aparecer aqui. Não é pra aparecer aqui. Vai, vai que tá chovendo já. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.